Estão abertas as inscrições para a primeira maratona de desenvolvimento de soluções tecnológicas para enfrentamento da Zika e síndrome congênita. As atividades vão reunir programadores, desenvolvedores e especialistas para trabalhar e criar soluções. A ideia é promover uma competição, mas de forma totalmente colaborativa, interativa e dinâmica. Ao final, uma banca vai selecionar as soluções que cumpriram os requisitos e se destacaram, premiando as melhores. Se você atua nas áreas da saúde, comunicação, informação, web design e desenvolvimento, inscreva-se. As inscrições vão até o dia 3 de junho. As atividades presenciais ocorrem entre os dias 8 e 10 de agosto em Salvador. Para mais informações, acesse o site que está na sua tela. Esse foi mais um Informe UNB e continuem ligados em nossa programação.